Tarei pra pegar um pastel que ninguém é bobo, né? Achei que tinha quebrado o banco de novo. Tem alinhado, tá vendo? Você tá doido. Ó, caiu tudo as cordas. Apertaram bem, né? Vamos dar agora, que ninguém é bobo, né? Comer um pastelzinho pra encher a barriga. Eu tô com fome e vamos dar, né? Agora pra onde é que eu saio? Saio por lá. Aí, ó, antes eu finquei um palito no dedo aqui, ó. Eu botei um palito ali pra firmar o pendrive. É, já tava esperando por isso, né? Marginal, eu tinha que ser, tá doido. Hoje eu tô lascado. Hoje o posto é certo, 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 certo. Não tem como não ser. Até eu chegar lá no Maripora, tá de lado a 60km. Já é 10 horas. Tu é louco. Até chegar lá, descarregar. Nem sei se é na mão, se é empilhadeira, sei lá. Lá numa fábrica de brinquedo, lá. Certo é na empilhadeira, né? O Marcos aí desenrolado, olha. Tu é louco. Senão o posto é certo. É bom que eu vou dormir bastante também. Não tava muito afim de carregar hoje mesmo. Assim eu durmo bastante, descanso bastante. E tudo certo. É cada uma entrega assim, em cada lugar que eu vou te contar, hein? Olha aí o poeirão. Meu Deus do céu. Tá um caminhão limpinho, limpinho, limpinho. Agora um poeirão do bom Deus, olha. Só por Deus, né? É rali, é cruz que tá fazendo rali, ó. Cê tá doido, né, cara? Na sorte que eu não vim de madrugada pra cá, né? Porque o cara vem aqui, se perde aqui nesse matagalto, olha. Por nada, mata o cara aqui daí sim, né? Aí, cê tá doido. Agora deu boa, né? Agora deu lindo. Não vai passar, hein? Não vai passar. Não vai passar. Aí, banhado agora. Só por Deus, vou montar do lugar assim que aí, ó. Quem é que me monta uma fábrica no lugar desse aqui aí? Vua, louco. É, meus amigos, graças a Deus, deu boa, hein? Com os filhos descarregados aí, agora é 3h15. Se piar não pararam pro almoço, descarregaram diretão. Aí deu o filé. Agora eu tenho que seguir jogando lá pro... Perninho MBA lá, carregado, já a carga já tá pronta também. Perninho cuidado, né? Na final, chegar lá, beber na MBA e carregar, aí tem que ficar lá, né? Tem que esperar o horário da martinária. A quantidade do meu almoço, termina uma hora aí, né? A intenção. Aí vamos carregar lá, esperar o horário da martinária, depois se botar, porque amanhã eu conseguir uma carona com o Samuka pra ir pra casa. Vamos ver se... Se tá boa. E amanhã? Tomara que dê, né? Tomara que o Márcio não arrateie. Eu falei pra ele sábado, hein? Ó, vou fazer só uma viagem. Só que o Márcio, ele meio que se faz de louco, às vezes. O cara fala pra eles bagulho, falando, ó, tipo, ó, eu avisei. Eu avisei que ia pro pai essa semana, ele falou, tá, pode ir. E aí, eu avisei sábado, ó, vou fazer só uma viagem. Só uma viagem, né? Ele falou, beleza. Só que ele se faz de louco, às vezes. Bom, amanhã, amanhã, eu já vou avisar ele, né? Mas, às vezes, ele... O cara descarrega, ele já manda o cara carregar. E... Muitas vezes, ele já fez isso, já. Você tá doido. Aí vai dar boa. É o escuro aí, não tem o que fazer. E aí, carro doido. Uma vez, era assim, né? De pontão, assim. Dá uma desregulada no freio, ó, cara. Vem uma freada aqui, já é. O Márcio vai me comer um rim. Ficou quadrado o pneu. Esse aqui, ó, hein? Tem que dar uma desreguladinha. Acho que eu regulei demais. Vamos pra acabar, né? Esperar esse terminal de fazer a carga lá. Que mais tem uns pacotinhos. Pra finalizar a carga. Pra depois, aí, se carregar. Ai. Um quarto. Fica à toa aqui, né, no caminhão. Ai, ai, ai. Aí eu consegui carona amanhã pra casa. Samuca lá, o amigo meu lá da minha cidade lá. Vai descer amanhã. Amanhã é terça, né. Não sei se o março não vai rotear. Ah, mas eu vou ir amanhã mesmo. É bom, daí semana que vem, final de semana, eu acho carona pra voltar embora ali. Fica essa semana lá. E daí domingo, segunda, eu volto embora. E dá boa. É só o filé. E temos que carregar de esperar, né, a marginal, dormir um sono e coisarada. Porque ninguém é bobo. Tu é doido. E vai mudar, né. Tempo tá pra chuvinha. Só que eu importo, deixa eu ver. É bom. Tchau, tchau. Amém.